E aí galerinha, tudo certo com vocês? Então, estão percebendo? Versão nova 11. Não, não 0.11.3 Pessoal Atualizou, eu não sei Se é, é algum bug Se foi, vamos procurar Agora se a gente encontra alguma coisa Nesse nova atualização Enquanto isso, é o tempinho Pra você se inscrever, deixar seu like Aí, ó, é o momento agora, carregando Ali, ó, deixa seu like Se inscreve se não é escrito Meu, vem muita novidade, então Não perde tempo Opa, já chegamos recebendo 150 Vamos ver aqui dentro Eu quero ver se eu faço Vou mudar tudo aqui dentro Vou mudar tudo, eu tinha feito isso aqui, mas eu vou mudar tudo Essa casa aqui, vamos mexer aqui nessa casa Vamos remover tudo isso aqui E vou trocar de lugar Não gostei desse lugar aqui Vou deixar essa sala aqui Pra outro canto Vamos deixar pra... Aqui não Vamos guardar as coisitas aqui Pessoal, comente aí Eu tenho muita sala aqui ainda, ó Tem muita sala aqui pra usar Comente aí o que eu faço dessas salas aqui Porque eu não faço ideia do que fazer Vou remover esse banheiro aqui Porque não ficou nada legal aqui nesse canto Muito longe Vamos ver se eu boto Aqui, eu acho que a sala de festas Eu acho Vou fazer uma sala de festas aqui Só de jogos, né? A minha salinha de jogos aqui, na verdade, tá pequena Tem sóculo ali Tem que fazer uma sala muito melhor Vamos fazer a sala de festas Vamos achar um negócio de festas aqui O que que... Será que eu tenho dinheiro pra isso? Vamos ver se eu tenho dinheiro pra isso O que que... Cadê só? Cadê, cadê, cadê? Eu acho que é aqui, ó E aqui, só pode ser... Opa! O balão... O balão é topo Opa! Pra sala de festas Sem dúvida nenhuma Tem que ter um lugar pra... Cantar Meu Deus, é muito... Eu não tenho muito espaço aqui Pode botar aqui Vamos botar bem aqui Bem aqui, ó Uou, beleza Vamos lá agora Ah, isso aqui não Não, não Temos bem melhores aqui embaixo Uou, isso aqui é carinho, hein? Cara, o que aqui, ó? Bom Mil Não é caro essas coisas, pessoal? Ó, tem que ter isso aqui também Não pode faltar Não consigo botar aqui Ah, que sala pequena isso aqui Ah, não Ah, não, não, não Vou botar aqui, então É aqui, ó Ah, vai ser aqui A minha super sala de festas Vai ser aqui Aqui vai ter o... Aqui 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 Ali Ó Piso Coloridão Aqui Aqui no meio vai ser Aqui no meio Aqui no meio Aqui no meio Isso mesmo Vai ser aqui Vamos botar o outro de festas também Já que eu comprei Eu comprei Esse aqui Ué Ué Ah, ficou aqui Aqui também, ó Aqui vai ter Vai ter show Vai ter muito show aqui, hein? Opa Tem que ser desse lado Aqui Aqui, ó Acho que ficou meio estranho agora Eu vou... Ah, aqui, ó Sala de festa aqui, ó Credo Não, agora sim Agora eu gostei Ué Sumiu? Como assim? Tava ali? Peraí, peraí Vamos botar aqui Botamos aqui Deu Pronto Vamos mexer isso aqui pra cá Eu acho que tá muito lá no canto Pra cá Aqui no cantinho Aqui, boa Aqui no cantinho Aqui Lá em cima, cara O que? Top Agora eu preciso de alguma coisa pessoal Não, eu preciso de negócio de luz Algo de luz Até não tem muita coisa aqui Ah, um balãozinho é da hora, né? Um balãozinho Nossa Eu já tô sem dinheiro Já estou ficando sem dinheirinho Meu dinhe... Eu gastei tudo aqui, gente Olha aqui Vai ficar top, hein? Deixa eu ver o que que é isso aqui Isso aqui é pra sentar? O que é isso aqui? Não disse Top Vamos botar aqui Uns perdidos aqui Opa Opa Eita Vamos botar um aqui Ok Mais um aqui também Aí Ah, vou gastar tudo aqui Vou gastar tudo esse dinheirinho Vamos usar Ah, não, né? Esse aqui eu acho que não Tem que ser um Bem bonito Uh, esse aqui eu gostei Gostei, hein? Esse é esse Ficou claro? Vamos ver aqui Ok Fechou Vamos ver mais o que aqui Ah, o chão O chão, o chão O chão tem que ser uma cor bonita, né? Não, 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 não O chão escuro Não gostei, não gostei Opa Hum, as cores assim é bonita Azul com azul? Não Amarelo? Uh, muito chamativo Aqui Gostei Madeirinha Ah, parece de Minecraft até Ah, que legal Pera aí Laranja Laranja Ah, eu acho que laranja Gostei do laranja Combina com as cores Acho que é isso Vamos ver aqui Como é que ficou a minha casa agora Olha aí Nossa, a pista de Desculpa Nossa, agora aqui, pessoal Vocês podem vir aqui Cantar ainda Olha aqui Vem aqui Canta Credo Ficou muito top Gostei Isso Dá de subir aqui Dá de aí Por que eu não consigo Aê, aqui ó Ainda cantar aqui Que top Vim aqui cantar Não, top Gostei Comente aí, pessoal Comente aí O que eu posso fazer mais nessa casa aqui Porque Meu É muita coisa É muito espaço aqui ainda Teve um pessoal que comentou Pra fazer a sala aqui De show De festas Tá aí Fiz a sala de festas Tem lugar pra caramba aqui Lugar pra sentar Não Ah, ficou pra parede Mas não dá nada Não dá nada Agora tô com só Duzentos Dois mil e setecentos Hum, não tem quase nada, hein Vamos entrar nessa casinha de lado? Vamos entrar nessa casinha Quero ver como é que tá Essa casa de pessoal Nossa, essa aqui não tem curtida Ah Tem que investir mais Na casinha aqui, né Oh, mas olha só Que top Eu não vi isso aqui Que da hora Estilo Lume Aranha Vamos aqui Vamos chegar aqui Ah Opa Acho que ela fez Tentou fazer o bug ali, hein Essa pessoa gostou de botar coisa na parede Isso aqui tá Sem a gravidade, né Vamos entrar na próxima casa Que eu acho que tem umas casas mais top aqui Vamos ver Essa casa aqui Essa casa aqui Certeza que vai ter coisa boa aqui Essa aqui ela investiu Vamos ver Oh, louco Nossa, olha Aqui não Aqui Eita Ah, não Não Ah Eu tinha gostado da tua casa Não acredito que ela me tirou Ela me removeu Vamos nessa daqui Da Alice Vamos ver da Alice aqui Da Alice parece ser top, hein Ué Oh, quase a mesma casa que a outra pessoa Ah, tudo igualzinho Só mudou É, ué Só que é o mesmo que eu já entrei Eu já entrei na mesma casa duas vezes, pessoal Meu Deus Não, eu quero uma casa grande A minha tá ali Minha casa roxinha Até agora eu não vi uma casa roxa, hein Nunca casa roxa com porta amarela Ué Achei que era o Peter Toys Ah, mas esse aqui não é o Peter Toys Esse é um outro Peter Toys Vamos ver Olha essa Nossa Olha essa casa aqui Vamos nessa casa colorida aqui Vamos ver a colega dessa casa aqui Uh Vamos ver Essa casa parece Ixi, que demora, hein Nossa Por isso que demorou Meu Deus Que tanta coisa Isso sim É uma casa É uma sala de festas Meu Deus do céu Tanto lugar Olha isso Não, olha Olha a quantidade de coisa Meu Deus Nunca vi uma casa com tanta coisa Cuidado de dormir aqui Cuidado de deitar aqui Meu Deus Como é que eu não tenho essa casa Cuidado de deitar embaixo ou não Não, só em cima Eita, ela botou um fogo ali Meu É lugar O que é isso aqui? Ah O cachorrinho aqui, ó Ah, vou deixar sempre o cachorrinho Opa Vou deixar o cachorrinho aqui Pra ela saber que eu entrei aqui Deixa eu ver aqui Meu, que top Que top Ah, tem uma cadeira igual Não, essa cadeira é muito linda mesmo Essa cadeira é top demais Meu, que lugar Mais Colorido Meu Deus Que colorido aqui dentro É muita coisa Nossa, nem vim pra cá Tem mais coisa pra cá Meu Deus A minha casa agora é um vazio Não tem nada Meu Deus Olha a casa Não Tem banheira Eu não sabia que tinha banheira Meu, onde ela comprou Onde comprou Eu não vi esses itens aqui ainda Como eu não vi esses itens Beleza, até me perdi Tô perdido na casa dela Eita, que ela não fez ainda Meu Olha Mas olha que top Que tá ficando a casa dela Não, eu vou dar um like nessa casa Porque essa casa merece um like Essa casa Não Essa casa aqui O que é isso aqui? Não faz nada O que é isso aqui? Não, não faz nada Meu A casa É gigante Deixa eu ver a casa de quem? De quem essa casa aqui? Ô, não consigo Estrela Estrela Brilhante 110 Meu Essa casa Parabéns Não, parabéns pela criatividade Vou até dar um like aqui Ó Ó Essa casa Parabéns Menos um Ué 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 Mas enfim Não, vou lá pra minha casa agora E aí, pra minha casa Isso Aqui Não, olha como minha casa tá simples Meu Nossa, olha a casa daquela pessoa Não, aquela pessoa lá Não, tá de parabéns Pessoal, comente aí O que que você acha que eu devo fazer nessa casinha aqui Porque eu ainda Nossa, já gastei um dinheirinho aqui Fiquei quase pobre E não foi nada Meu Deus, aquela pessoa tem muito mais Muito dinheiro pra gastar tudo aquilo Vamos chegar aqui Porque meu quarto tá top Meu quarto tá top Pessoal, o vídeo Não vai ficando por aqui Muito obrigado a você que se inscreveu Você que tá vendo meus vídeos até o final Quero mandar um salve especialmente pra você E pra todo mundo que tá curtindo os vídeos, hein Muito obrigado Vocês são demais E até o... Ó Fica ligadinho nos próximos vídeos Que vai ter novidade Então não perde os vídeos Se inscreva Ativa o sininho E é isso, pessoal Até mais Valeu Tchau Tchau Tchau